Fala galera, beleza? Robert Marte na área, vocês estão tentando play, bora, dicas, barra, informação hoje aqui no canal tentando play. Galera, é o seguinte, você que tá aí querendo saber o que que é cada ticket e por que que cada ticket tá... Esses novos tickets aqui são pra você aí liberar as habilidades especiais das armas no jogo, né? Antes do... assim, antes sempre do sofrimento, né? Você que tem uma verbinha sobrando aí, quem quer uma facilidade maior aí no jogo tem essa opção agora. O que acontece? Eles estão classificados como A, B, C e D. Em cada vez que você for comprar, uma vez comprando o A, você não pode mais comprar ele e vai ter que comprar o B. E por aí se vai. C, D, E, F e por aí se vai. Beleza? Acredito, essa parte aí, acredito que os pacotes seguem a mesma linha. Você comprando um pacote, você vai ter que pular pro próximo pacote. Beleza? Não esquece de se inscrever e compartilhar, ajudando a gente a chegar cada vez mais longe aí. Estamos na meta de 600 inscritos do canal tentando play. Eu sou Robert Murphy, é um prazer tê-los aqui, beleza? Qualquer informação nova ou correção de informação, caso seja necessário, eu volto a fazer um vídeo aí. E a gente se vê. Até mais!